Pessoal, para a gente ir encerrando aqui, Rito, eu acho que eu quero começar essa com você. O endividamento das famílias brasileiras bateu mais um recorde. Cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimos, prestações do carro, casa própria, enfim. Mas é sempre muito bom a gente diferenciar o que é endividamento e o que é inadimplência. O endividamento é quando a pessoa tem uma dívida e está conseguindo pagar. E aí, inadimplência é quando ela não consegue pagar. E atingiu 30%, né? As famílias endividadas. Subiu também, né? Está no nível de recorde. Mas isso é preocupante ou não? Como é que você vê? Olha, mas tem... Eu vi a análise lá da economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio e Serviços. Aconteceu um lado positivo. Na passagem de um mês para o outro, está havendo uma redução do aumento. Então, isso pode ser acreditado à queda da inflação, à melhoria do mercado de trabalho. Então, apesar de estarmos em nível recorde, o aumento em relação a agosto, esse número de setembro, ele caiu. E, na comparação anualizada, é o menor aumento desde julho de 2021. E a própria economista sugere lá que essa diminuição no número de famílias endividadas de um mês para o outro, ou na comparação anualizada, pode ter sido em função da melhora do mercado de trabalho, né? Como eu disse, da queda da inflação e eu acrescento aí o programa de transferência de renda, que começou em agosto. Então, é ruim. Está desacelerando, né? Está desacelerando o aumento em relação ao ano passado e ao mês anterior, apesar de estarmos em nível recorde. Te preocupa, Ricardo? Como é que você vê essa situação? Preocupa muito, Júnior, porque principalmente atinge mais pesadamente os mais pobres. Esse endividamento, ele ainda é maior, ele ultrapassa os 80% quando são nas camadas mais pobres. E outro número também que é muito espantoso, que é muito ruim, é que 30% dessas famílias, elas não estão apenas endividadas, elas estão inadimplentes, né? Isso é muito ruim, até porque tira a capacidade delas de contrair novos créditos. Transcrição e Legendas Pedro Negri